Salve rapaziada, bom voltei aqui porque né, achei uma basezinha de uns doidos aí mano, e vamos quebrar o sapico aqui agora Toma Toma aí também Maravilha Tem que fazer o que? Atir inimigos com uma bomba aderente? Tem que ver como que... Tem que ver esse bagulho, eu não lembro mano Bomba aderente, não peraí porra mano, não não É pra cima aqui ó Ai, bati no cavalo, foi sem querer Nu Vira aqui ó, era Não, não, não é isso aqui não Não, não, não é isso aqui não Toma Opa, flecha Toma Opa 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 E aí Opa 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 Ai cara, tinha um arqueiro ali em cima, nem vi Toma 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 Uuuu Se fodeu Comecei a ir matando um já Caralho 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 Você levanta o arqueiro daqui Ah, tá aqui né Toma 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 Calma aí, a gente já vai resolver esse problema. Vou pegar aqui também, vou uma bandeira. Aí, ó, toma aí, ó. Pronto, vou que eu fizer. Ah, tá aí em cima? Cadê o arqueiro? 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 Ele tá indo pra lá. Aqui, ó. Toma, deita aí. Ali tem um negócio ali, ó. Ah, não, ali é o... Preciso dar um rolê aqui pra achar. Toma. Pronto. Tem que fazer o que mesmo? Deixa eu ver. Recuperar o ferro roubado, que eu não faço ideia. Ah, tá. Então é dali. Ali mesmo que tem que ir. Recuperar as bandeiras. Tem que procurar outra bandeira agora também. Ah, tem uma ali, ó. Antes de queimar, eu tenho que pegar os material daqui também, que eu não posso deixar moscando. Falta mais um. Eu vou olhar em tudo aqui, rapaziada. Dá um tempinho aí. Posso deixar esses bugs moscando, né, mano? Ô, caralho. Ó, um barrilzinho ia perder. Baú. Ah, peguei duas bombardeantes, já. Recuperei o que eu perdi. Geralmente tem que colocar essas platilheiras aqui, ó, que é bom. Ah, ali foi um que eu peguei. Deixa eu deixar outro agora. Aqui vem bastante item, velho. Porque eu não posso deixar moscando, não. Porque eu rodo pegando. Artefato mongol. Tem tudo aqui, velho. Só não pega o que não dá, né? Que bombo o que? O que que é? Ah, bomba de fumaça. Caralho, mano. Onde é que tem essa bandeira, velho? Uhul. Uhul. Ó o bugão, ó. Tomou nada no zóio. Ah, eu esqueci de ter. Não tô muito bonzão ainda pra pegar nada no parry, não. Tem que pegar as minhas certinhas aqui. Só que você não vai me pegar, não. Deixa eu voltar pra cá que eu tomei minha sequencinha, hein. E aí, irmão? Tá difícil aí? Pronto. Acabar com o seu sofrimento, vai. Ah, ali. Achei a bandeira. Já era. Já era agora, né? Não. Aí, caralho. Agora tem que sair o caminho de pó pra não tá essa porra aqui agora. Bom, deve estar ali no meio ali, deixa eu ver. Não é aquele ali, não? Não. Caralho, onde é esse caminhão de pó? Será que tá lá em cima? Provável, né? Eu tô aqui embaixo, só o moscano e o bug tá lá em cima. Fica vendo. Caralho, cara. Tá ali. Caralho. Bora. Sai de perto, caralho. Já era. Queimei a base madeireira. Ah, moleque. Eu tô evoluindo, eu tô tentando fazer os bagulho, galera. Mas sem ficar upando as armas, a armadura por enquanto. Só vou upar quando necessitar mesmo, que eu vejo que tá precisando. Por enquanto eu tô vendo que tá bom, porque eu tô conseguindo fazer as coisas e upando direito o meu personagem. Tô conseguindo fazer suave, eu ganhei mais dois ourinhos. Então, mano, por enquanto eu não vou upar nada, eu tô só guardando o recurso. Agora, ó, aqui o Geo, beleza, uma viagenzinha rápida. Apesar que eu tenho uma aqui embaixo agora também, né, mano? Então, né? Eu tenho que fazer aqui e aqui. Nossa, tem missão pra porra pra fazer, viado. O que é isso aqui? Martéria e forja. Onde ele tá seguro, mano? Tivemos um escarro durante a fuga. Devemos garantir que ele chegue na cidade da Forja Kamatsu. Nossa. Caceta. Putz, eu já fui lá, mas... Ah, ainda bem que eu tenho viagem rápida lá, viado. Demorou. Eu vou fazer isso aqui. Vou fazer, pegar os bague lendários ali, míticos, né? Os contos míticos, né, cara? Putz, cavalo. Achei que você ia cair, velho. Vou fazer esses continhos míticos aqui. Se der tempo, eu colo lá, tá ligado? Não sei a demora que vai ter que fazer esses contos míticos. Vambora. Ah, que da hora, vamos ver. Tadayori Nagal era o melhor arqueiro da nossa ilha. Famoso por sua sabedoria e mira perfeita. O Kami Hachiman tanto se impressionou que deu ao arqueiro sua armadura. Leve e poderosa como nenhuma outra. Naquela época, piratas cruéis pilhavam a costa. Eles ameaçavam destruir a cidade da Baía de Azamon. O povo fugiu para se proteger. Mas Tadayori enfrentou os piratas sozinho, vestindo sua armadura mítica. Os piratas invadiram a cidade. As flechas de Tadayori o perfuraram. Poucos sobreviveram. Mas nenhum ataque perfurou a armadura de Tadayori. Anos depois, Tadayori morreu pacificamente em sua casa. Mas sua armadura desapareceu misteriosamente. Dizem que seus descendentes ainda aguardam. E esperam por um guerreiro que protegerá Tzushima novamente. O pequeno escrito sobre Tadayori que resiste se refere a Copa Violeta. Um lugar no norte de Azamon. Coberto de crisântemos violeta. Onde Tadayori costumava meditar. Que da hora, mano. Top, hein, velho. Vocês contem, mano. Curti, hein. Seca o do... Beleza, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Ah, não. Posso viajar rápido lá? Pode, pode. Algum lugar perto, algum lugar próximo. O mais próximo que eu tenho aqui. Vou lá. Sou vista. Vou cavagar tudo isso aqui. Nossa, mano. Tá muito boa a viagem rápida do jogo, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É. É, eu devia ter descido por lá, velho. Nossa, cavalo. Você tá malucão, velho. Eu quero seguir os ventos, mas, né, os ventos não dá, né. Já acho que era o norte de Azama. Vamos tentar lá, vamos ver. O grupo é das flores violeta. Ali, achei. A copa violeta. A armadura de Tadayor pode estar aqui. Vem ver. Ah, meu pai. Fudeu. Encontro local... Ah, peraí. Onde que tá o bagulho? Que eu não tô entendendo. Ali tá as violeta. Mano. Vocês estão entendendo isso aqui? Deixa eu ver um bagulho aí. Ah, fudeu. Tô tentando... Ó. Eu preciso achar uma cabaninha. Mas o foda que eu não tô entendendo ali, cara. Onde que tá esse bagulho, tá ligado? Eu tô olhando ali, mas não tô... Não tô entendendo esse mapinha, mano. Deixa eu ver no meu mapa aqui. Não tem como aumentar, não? Que, ó. Fala... Eu acho que é aqui, ó. Que eu tô aqui em cima. Quer ver? Ó. Eu tô ali em cima. Porque eu tô no cruzamento. Ixi. Oxi. O que que eu tenho a ver com o capitão de morrer, o cara aí? Hã? Não entendi. Oxi, mano. Que... Ó. Eu tô ali em cima. Deixa eu ver se onde eu tô olhando. Ó. Eu tenho que ficar olhando pra cá. Beleza. Aqui não vai ter mais nada. Então eu posso descer aqui, né? Nossa! Deixa eu só confirmar um negócio aqui. Se tem realmente uma caverna aqui embaixo. Não. Mano, peraí que eu fiquei perdido agora, viado. Ave Maria, mano. Putz, tô foda, hein, véi. Deixa eu ver no mapa de novo. Pô, tô em plano errado, caralho. Não, peraí. Ó. Copa Violeta. Deixa eu viajar pra cá de novo. Vamos ver. Agora eu tô de frente aqui, né? Ah, aquela é a colina. Ah, viado. Será que é isso? Pode ser. Vou tentar ir lá. Não, não morri. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que é isso, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu acho que aquilo lá, no desenho, tá muito parecido aquilo lá. Bom, vamos ver. Eu acho que é aquilo ali, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Putz, caiu de novo. Ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se é aquilo ali, mano. Vamos ver se é aquilo ali, mano. Mas será que é uma área tão grande assim, me explorar? Eu vou cruzar o lago. Ó, cruzei o lago. É, ó. Cruzei o lago. E eu tô num negócio de Violeta de novo. Sim, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Beleza. Será que é ali? Deixa eu ver. Pode ser. Agora que eu vim de nem esse mapa, viado. Aqui, ó. Ah, moleque. Vai, viado. Ah, moleque. Aí sim. Demorei um pouquinho pra entender. Mas tamo aí, caralho. E aí, quase fui pro saco. Mongóis. Vamos achar nesse lugar. Um mapa igual ao da Copa Violeta. Ah, tem mongó aqui. Quer ver? Repouso de Tadayori. O que é que tem aqui? Ah, deixa eu olhar dentro da casa. O que é que tem aqui? Não sou besta. Boa, boa. Não vou danificar o túmulo de alguém, não, né? Não sou besta. O mesmo incenso da Copa Violeta. Acendido recentemente. Uhum. O tempo corre e o rio abranda. A mente de Tadayori descansa. Um arco tenso a muitos perfura. Faltava ter que fazer o arco primeiro. O emblema do clã Nagal. O clã de Tadayori. O que faz aqui? Saia daqui. Não vim pra lutar. Sou Jin Sakai, sobrinho do Lorde Shimura. Você é mentiroso e ladrão. Se defenda. Não, mina. O que você quer? Eu acho que aquela galé é a mordora dele, será? Acho que é. Eu não quero matar você. Pare. Não, mulher. Para. Caralho, filha. Vou ter que bater nela. Não vai ter jeito, não. Para cá, ela vim muito preparada, hein, mano. Como ousa invadir o solo sagrado de Tadayori? Você envergonha o legado de Tadayori, ladrão. Eu não quero matar você, mano. Deveríamos procurar contra a Mongólia, não entre nós. Você não passa de um catador imundo. Vai. Nossa, quase. Ai, tomei. Para aqui Tem a frase de um velho pergamano Tadayori olha a baía de Asamo pela eternidade Suspeito que isso leve à armadura Ah não A armadura de Tadayori lhe dava velocidade uma mira mortal Use ela para defender os inocentes Como ele defendeu a baía de Asamo Vigilando a baía de Asamo Pode ser os penhascos atrás da cidade Hum, viajo para a baía de Asamo Opa, peraí Tem que então, vou para lá Eu vou aqui Caralho Desgraça de armadura, meu Mais perdido que eu esse cacete de armadura A lenda de Tadayori Onde para onde quer que eu tenho que ir Para cá Coloca da raposa Cadê Ah merda Vai me levar para algum lugar Vamos lá, vai Vamos ver se você vai me levar Para me pegar um Um totem Caralho, raposa Estou fazendo mó volta Caralho Tinha um totem aqui Eu não vi Nossa, onde você está indo, velho Espera um pouquinho Espera um pouquinho Que eu cansei Vai, vai Corre, Jim Caralho, mano Que lugar longe Aqui, ó Boa Boa, raposinha Maravilha Maravilha, maravilha, hein Maravilhosa Agora Agora vamos Voltar Para o que nós estávamos fazendo Vou ter mais uma vez Rápido para lá Estou com preguiça De correr de novo Aqui do lado mesmo Vai ser coisa de segundos Aí, ó A lenda de Tadayori Eita, mano Eita, mano E agora Subi lá em cima, né, mano Como que eu vou subir lá em cima agora? Caralho Caralho Vai dar para fazer mais nada, mano Só esse vídeo mesmo Só pegar essa armadura Vai, doido Ah, eu estou correndo à toa, mano No meu cavalo aqui, velho No meu cavalo aí Vambora Eu tenho um suí ali por trás Ali, ó Bora, 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 bora Vamos ver se eu não terminei essa missão logo, louco Tá louco, velho Nossa Quase eu tomei no cu já Ai, os bagulho vermelho, ruxo aí, ó Não, vai matar não Me exaltei Oi Toma 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 aí Toma Toma, vai Arqueiro, filho da puta Errei Então vai na espanada mesmo Toma aí Por favor, ajude Logo vai estar livre Morre, porra Senhor Como nos achou? Um descendente de Tadayori me trouxe aqui O que houve com você? Um espião mongol achou um pergaminho antigo Escrito pelo primeiro filho de Tadayori Me obrigaram a decifrar o que nos trouxe aqui Eles acharam a armadura Não Eu os enganei Esperando que você nos encontrasse Você se arriscou muito E valeu a pena Armadura está escondida atrás desse memorial Pegue a senhora Um memorial Tadayori Deixa eu pegar os material aqui Vamos ver se a armadura Ser da hora mesmo A armadura de Tadayori Que trabalho incrível Para trás, Márcio Não vou deixar Vai se aproximarem Entendo como Tadayori derrotou centenas de piratas sozinhos Não Mú Dublin No Ele Existe Ao 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 O Toma! Peraí, perai, perai Ah, bosta Merda, tomei de novo Ah, você não morreu, mentira Não, mano, troca de postura, viado Troca de postura, filha da puta Uh Deixa eu pegar os municípios Maravilha Nossa, muito louco essa armadura, hein Não viu o perk que ela deu ainda no meu personagem, né Mas é da hora Tenho cinco pontinhos de habilidade para distribuir Olha o que eu vou fazer ali agora Ó, agora sim, mano, deixa eu ver Contos míticos Eu tenho mais um para fazer Vixe, ó Armadura de quem sei, dança da ira, armadura de gozaco, ó Eu tô dando um spoiler do que eu vou pegar, viado Mas se foda, não tô nem aí Vamos ver o que ela dá Aumenta a vontade de sacar Aumenta o tempo total de conservação em um segundo Disparo na cabeça Estarão em 5% Nossa Vamos ver como que ela fica foda de dó, né Ai, truta Ai, fica da hora, mano, pra dona no máximo Ai, ó, ai Nossa, ela fica muito foda, mano Eu tenho material pra caramba Já dá pra fazer bastante coisa Nossa, é louco, mano Deixa eu pôr umas técnicas aqui, galera Vamos ver o que eu pego aqui, mano Ah, não Esse aqui eu pego depois Posturas fantasma Precisa arrumar alguma coisa de arc flash, né Mas não tem, né Vou pegar isso aqui, ó Isso aqui é perfeito Tem mais três pontinhas Vamos ver o que eu pego aqui, mano Postura Vou pegar Nossa, eu peguei esse aqui Vou pegar esse aqui Esse aqui E esse aqui Um de cada Fantasma Eu tenho que pegar a máscara, mano Eu quero pegar uma máscara, cara Mas o bagulho não dá máscara pra mim, gente Traje de Ronin Aqui tem uns baguizinhos doideiros também Contos míticos Mano, na moral Vou tentar fazer esse bagulho da maldição ali, velho Dá licencinha, rapaziada Vou tentar fazer, mano Ver se dá tempo, tá ligado Vamos lá Não tem nada pra perder Tem nada pra perder mesmo Onde que tá essa missão agora aqui O quê? Oxi Vamos pegar isso aqui, não? Vamos pegar, então Deixa eu ver o que porra é aqui Vamos embora Vamos comprar o que Pegar uma bandaninha aqui Sobre serenidade Vamos ver o que O que que eu vou pôr aqui Com os céus a paz Tudo defende Tudo defende Com os céus a paz Longe do sol ardente Sempre tão quente O velho estava certo Meu espírito está em paz Forte Devo escrever mais poemas Beleza, vamos lá Vamos lá Deixa eu ver o que eu vou fazer agora aqui Rapaziada Vou voltar pra cá Vou voltar pra ir Pra cidadinha aqui Eu quero procurar esse conto Do Cearco vagabundo aqui Vamos ver se dá tempo Pra fazer nesse vídeo também, né, mano Já que tá tudo foda Fodido mesmo Aí, tá ali, ó Pô, na verdade eu tô Vem cá Vem, mergulhe nas águas curadoras Destas fontes termais Restaure sua força Para os próximos desafios Preciso estar no melhor Por todos eles Então me siga, senhor Eu vou seguir ela, vou Se nas fontes termais Renova o espírito E se transformar isso Num hábito As águas darão a você Vida longa e próspera Entra aqui As águas são quentes e calmas Eita desgrama o que tá acontecendo Refletir sobre As pessoas procuram os samurais Para que as protejam E ajam com honra Dentro e fora das batalhas Não posso esquecer disso Ah, vida máxima aumentada Valeu, véia Que melhor Você com certeza vai vencer Os seus inimigos Sinto que posso inventar Todo o exército do Mungol Obrigado Foi um prazer Existem fontes termais Para segurar e refletir Essa prática Deixará seu corpo pronto Para a batalha Sizi Valeu Vamos lá Vamos lá Agora eu quero Quero ir lá Falar Pô, ver o cara Vamos ver Senhor Essa é a lâmina Do plano Sakai Ah, por que? Você sabe usar a espada Vale a pena Conhecer ela Ouvi histórias Sobre sua ponta Afiada e beleza Mas nunca pensei Que haveria pessoalmente Faz muito tempo Que eu não treino Em um estande de bambu Seria uma honra Ter sua lâmina em ação Bom, vamos lá O ramelar vem no cara Quer ver? Aqui vem por causa do ramelar Quer ver? Olha lá Ah, não ramelhei Vai moleque Isso aí Caralho A espada do Sakai É realmente muito boa E é empunhada Por um grande guerreiro Mas treinar com bambu Fortalecerá você Preciso ficar forte Para o que virá Há estandes de bambu Por toda a ilha Eles vão aprimorar Suas habilidades Durante a jornada Adeus Ah, isso eu já estou fazendo Caralho Bom, vamos conversar com ele Só para ver o conto Rapaziada Mas não sei se vai dar para mim Fazer nesse vídeo aqui não A história do Chitsune Aguarda Há tempos O imperador e seu palácio Foram atacados por um demônio alado O imperador clamou por o Chitsune O arqueiro mais renomado da época Que tinha um arco abençoado por Kami Quando o demônio apareceu novamente O Chitsune estava pronto Com o arco empunhado Sua pontaria era precisa E suas flechas voaram mais longe Do que qualquer arqueiro no Japão O Chitsune Disparou uma só flecha Ele perfurou o coração do demônio Enquanto caía ao chão Amaldiçoou o Chitsune Com seu suspiro final Logo depois O Chitsune Viu semblantes de demônios Por toda parte Seu arco lendário nunca errou Mas cada flecha que atingia o alvo Encontrava um grito humano O rastro de corpos levou a sua captura Apesar de muitos clamarem pela morte de o Chitsune O imperador teve pena dele O Chitsune foi banido à ilha de Tsushima Ele morreu anos depois Sozinho E esquecido pela maioria O arco matador de demônios Está escondido aqui desde sua morte Alguns dizem que aguarda Um mestre digno Outros acreditam que guarda A maldição do demônio Maldito ou não O arco parece poderoso Se cuide senhor O arco inspira a escuridão Naqueles que o buscam Vou me lembrar disso A pergunta é Onde começar a procurar Para acalmar a mente O Chitsune caminhava pela costa Fascinado pelas hortências azuis Que cresciam Talvez elas sejam a pista ODD Vamos ver quantos quilômetros ODD Ah pouquinhos ODD Olha, eu já achei as flores Hum, olha o caverninho aqui A tumba está aberta Não vai ser tão foda assim Ah, fodeu mano Não faço ideia de onde é isso aqui Ah, deixa eu ver Hum, olha... Perto do mar Caralho Por ali Vai ser perto do mar, mano Ah, tem um bagulho ali Ah, véi Uh, esfriado Nossa, mano Uhuuu Que tiraço, véi Toma aí também Não Não Procura errada Aê Não Vem 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 Achei lá, olha lá A gente desceu a hora que chegar lá. Não estou com tempo para você não, passarinho. Consegui elas agora. Deixa eu ver, estou chegando eu acho. A gente perde o castelo em. Ai merda, nossa senhora, quase fui para o saco. Uma entradinha vou ter aqui né. Vai lá na frente. Talvez vai ter ataque mesmo, mas não vai dar trabalho para mim de novo. Não, desce. O cavalo não vai, não vai. Espero que esteja aqui o arco também já. Eu finalizo o vídeo com dois contos. Ah merda, não vou terminar. É uma montanha acercada por flores azuis. O arco de Uchi Kine pode estar claro. Caralho, outro bagulho. O que vou voltar? Mas vou voltar é aqui ó. Ai caralho. Oh porra. Ah, acho que é porque eu vou ter que sair daqui velho. Continue sua busca. Hitsushima vai cair. Chega, seja direto. É sua última chance. Deixe o arco em paz. Oxe, é o maluco, que loucão. Levou aqui que eu sou ruim. Vou pular esse aqui que eu não quero ficar vendo esse aqui não. Caralho. Ah não, não. Ali ó. Achei uma montanha. Caralho. Não doido. Vai mano, vai lá. Dá meu cavalo aqui. Peguei o cavalo, cavalo, cavalo. Aqui. Peguei. Aí o arco teve sempre na minha casa. Se eu estiver aqui eu vou ficar puto em. Vamos ver. Olha que lugar louco que eu não vi esses lugares mano. O arco deve estar lá. Olha ele aí. O arco é muito surrado. Você vai ver apenas morte até o fim dos seus dias. Ah, que da hora? Más queira tocar? Toma! Tenho medo da morte. Sinto demônio. Primeiro vou livrar nosso lar dos bongóis. Depois não me preocupo com isso. Toma! Você vai ver. O tempo vai assombrar. Ah, nada! Toma! Caralho, que monte de morcego, mano. Bom, acho que eu peguei. Boa! Maravilha! Só andando com ele lendário agora. Opa! Flash explosiva! Agora sim, mano! Outro ramo de arma. L2 para 100. Ah, tá. Beleza. Vamos ver, vamos ver. Hum, esse aqui é o Tissu, né? É meu cavalo, caralho! Arco longo, arco curto. É isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Então... Flash o quê? Espera aqui, peraí que eu não mosquei. Ah, tá. Agora entendi, agora entendi. É isso aí, então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Consegui fazer os dois contos antes de terminar o vídeo. E, bom, é isso aí, então, mano. O próximo vídeo eu trago mais aí. E espero que vocês tenham gostado aí. Tentei fazer o máximo que deu pra mim aqui, mano. Se possível, dê uma ajuda pro canal se inscrevendo aí, tá ligado? Se puder também. E é isso aí, galerinha. Valeu, então. Falou e... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.